Olá, bem-vindo, bem-vinda. Hoje é uma prática de InYoga para a fase lunar Lua Nova. Lua Nova tem a ver com novos inícios, então é uma oportunidade para tu acalmares, para tu mergulhares dentro de ti e trazer à tua mente as tuas intenções, o que é que tu queres para o próximo ciclo lunar, tá? Então tu podes ter um bloco perto de ti ou até mesmo tipo umas almofadas ou um bolster, mantas para te ajudar nas posturas de InYoga. Nós vamos ficar uns minutinhos em cada postura, tá? Porque às vezes tu podes precisar de colocar uma manta debaixo dos teus joelhos ou debaixo do teu peito, então convém tu já teres a manta ou almofada ou blocos perto de ti para te ajudar nesta maravilhosa prática. Vamos então iniciar. Podes-te sentar, pernas cruzadas, relaxas os teus olhos, inspira e solta todas as tuas tensões. Fecha os teus olhos e relaxas todo o teu corpo. Sente o ar entrar pelas tuas marinas, o ar a sair. A cada expiração, tu relaxas mais e mais. Concentra-te na tua respiração. Concentra-te na tua respiração. Quando inspiras, a tua barriga expande. Quando expiras, ela contrai. Relaxa todo o teu corpo. Relaxa todo o teu corpo. Liberta as tensões. Relaxa todo o teu corpo. inspiras e expiras sempre pelo teu nariz. Inspira e expiras sempre pelo teu nariz. Agora vamos inspirar. Expira e abre os teus olhos. Vamos então para a primeira postura. Agora podes utilizar dois blocos ou então almofadas, o que tu quiseres. Vamos para a postura do peixe. Então eu vou colocar um bloco aqui na zona da minha coluna, tá? Mais ou menos assim. E o outro para a cabeça. Então vamos deitar. Os pés vão ficar, as plantas dos pés vão ficar juntas, ok? Unimos a planta dos pés. Um... Amém. Relaxa. E na lua nova, a lua nova também nos convida a relaxar, a fazer menos, a mergulharmos dentro de nós. Então aproveita o apoio das tuas almofadas ou dos teus blocos e relaxa. E na lua nova, a lua nova também nos convida a relaxar. Reciclo Lunar. Lembra-te de colocar um belo sorriso no teu rosto. E deixa que a energia do teu sorriso espalhe por todo o teu corpo. E deixa que a energia do teu sorriso. E deixa que a energia do teu sorriso. Agora devagar vamos subir os nossos joelhos com a ajuda das mãos. Colocas os pés, acendes no tapete. Inclinas o teu queijo contra o peito. E subimos. Bem devagar. Vamos agora para a postura meia borboleta. Vamos colocar a perna esquerda esticada, ou seja, a perna direita esticada. E a perna esquerda vamos dobrar. A perna esquerda pode ficar virada para trás, como eu estou agora, ou então podes ficar assim. Como tu te sentires melhor. Podes trazer o teu bloco para perto de ti, para o lado da tua perna direita. Podes também ter uma almofada. E vamos baixar. E podes pousar a tua testa em cima da tua almofada, ou do teu bloco. Respira tranquilamente. Não precisa-te fazer força para alongar. Simplesmente deixa a gravidade trabalhar por ti. Simplesmente deixa a gravidade trabalhar por ti. Relaxa. 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 Relaxa todo o teu corpo. Permite-te relaxar. Permite-te descontrair. Mergulha dentro de ti. Meu nome! Amém. 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 A nossa posição. Puxas a perna bem devagar. Esticas a tua perna esquerda para fora e a perna direita dobra. E lá está. Tu podes trazer a tua perna para a frente ou para trás. Ok? Vamos baixar. E baixamos. Respira. Não te esqueças do sorriso. Solta-te o corpo. Fecha os olhos. Conecta-te contigo. Aplausos. 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 Amém. Devagar subiu. Agora vamos passar para a postura dos quatro apoios. Vem devagar. Agora tu também podes utilizar blocos como também podes utilizar as almofadas. Vamos puxar a perna esquerda para a frente e puxas o... Só vamos precisar de um bloco. Puxas o teu pé para o lado esquerdo do tapete. Com a tua mão vais afastar o teu joelho. E podes ficar com as mãos no tapete. Ou podes colocar os cotovelos no tapete. Ou podes utilizar os teus blocos. E ficar com a testa assente no bloco. Tá? Ou neste. Ok? E respira. Lembra-te que não deves sentir dor, muito menos dor nos teus joelhos. Não deves sentir dor nenhuma nos teus joelhos. Nós podemos sentir um ligeiro desconforto. É normal porque estamos a alongar. Mas não deve ser dor. Ok? E respira. Respira. Entra. Ai. O que é claro? Vamos lá. Tchau. É claro. Já estou a ver. Tchau. Vamos lá. Trás à tua mente, novamente, o teu sankal, para a tua intenção, para a lua nova. Se estiveres com os teus cotovelos no chão, coloca as palmas das mãos e sobe. Puxa a tua anca para trás e agora é que puxas o teu joelho para trás. Afastas os teus joelhos e passamos para Balasana, só para descansar um pouquinho. Desce-te no tapete e relaxa. Liberta todas as tensões. Deixa o teu corpo pesar contra o tapete. Relaxa a tua barriga. E permite-te descontrair. Este é o teu momento. Apenas o teu. Inspira. Expira. Relaxas mais a cada expiração. Pensamos. Então, se está tragrando o meu coração. Amém. Devagar, sobe. Vamos agora passar para a postura do dragão do outro lado. Vais trazer o teu pé direito para o lado direito do teu tapete. Vais deixar a tua perna esquerda escorregar mais lá para trás. E vamos com a mão puxar o joelho para fora. E já sabes, podes ficar aqui. Ou então colocar os cotovelos no tapete. Ou então colocar as almofadas por baixo de ti. Como tu sentires, tá? Deixa o teu corpo ficar pesado. Lembra-te, vamos ficar aqui um bom tempo. Então usa almofadas, usa bastantes coisas que te ajudem a te apoiar nesta postura, tá? A lua nova é a altura de nós cuidarmos de nós mesmos. Esta não é uma fase que a gente deva se esforçar e sim cuidar de nós e fazer um pouquinho menos, tá? Então as práticas de in-yoga com blocos, almofadas, são excelentes nesta fase. Respira, senta o alongamento nas tuas pernas. Se for muito, não te esqueças que tu podes ficar aqui, tá? Vá, escuta sempre, sempre o teu corpo. Faz o que o teu corpo pede. Devagar, coloca a palma das mãos. E vamos novamente para a postura da criança, como fizemos. Baixa, atrás. Isso. E agora vamos passar para a postura das fins. Vamos tentar. Vamos rodar os nossos ombros para trás, tá? Não quer aqui, ok? É para longe das orelhas. Alonga a tua coluna. Puxa os teus ossos da tua anca para baixo, para o tapete. Relaxa todos os músculos da tua coluna. Nesta postura, há uns músculos que tu podes e deves contrair um pouco, tá? São os teus glúteos para protegeres a tua lombar. Não. Amém. Fecha os olhos, escuta o som da tua respiração. Amém. Repousa a tua testa, as tuas mãos. Só um pouquinho. Ok, agora vamos para a postura do bebê feliz. Vamos deitar de barriga para cima. Agora vais segurar os teus pés. Aqui eu não quero que tu levantes a tua anca. O que eu quero é que puxes os teus joelhos para o tapete. Respira. Isso. Respira. 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 das tuas músculos, das tuas pernas, das tuas coxas. Largo os tuas pés, devagar. Puxo os joelhos ao peito. E agora estica as tuas pernas. Fecha os teus olhos. Shavasana. Relaxa todo o teu corpo. Este é o momento de mergulhares mais fundo dentro de ti. Relaxa todo o teu corpo. Desde os dedos dos teus pés até o topo da tua cabeça. Relaxa todo o teu corpo. Relaxa todo o teu corpo. Amém. Amém. Inspira, enchendo a tua barriga, enchendo os teus pulmões. Mexa os dedos das mãos, dos pés. Espreguiça. Estica tudo. E vamos rodar para um lado. Puxa os joelhos contra ti, contra o teu peito. E com a ajuda das mãos, vamos sentar. Respira. Trás as mãos em frente ao teu peito. E Namastê. O meu amor e gratidão fluem até ti. Gostava de saber se fizeste esta aula, do princípio até ao fim. Até a próxima. Tchau, tchau.